Música Olha! Olha! Caio! Levando pau de bicicleta! Monarque 10, essa é das antigas. Opa! Essa não tem as mães de motoboy, não. Bicicletinha alta pra você, hein, gata? Olha! Olha a educação no motoqueiro. Música Olha! Eita, porra! Tem que cuidar, hein? Você é louco? É zícara. É zícara cachiba. Música Tá lasqueira. Essa é doidinha. A mina é muito louca. Ela é doida. Ela é maluca. Ela faz coisas absurdas. De shortinho, bicicleta alta nesse trânsito, velho. Isso é doido, cachorreira. Nós ficou brava. Clima doido. Música E aí E aí E aí E aí Dê ao motoqueiro Uma gorjeta Dê ao motoqueiro Dê ao motoqueiro